Internacional, a NDTV Record, Itajaí está presente em Alicante, na Espanha e o Marcelo Nunes tem mostrado também os preparativos. Lembrando que o Marcelo não é só através da participação ao vivo que ele traz muita informação de lá, mas também através do nosso Instagram, NDTV Itajaí, o ndemais.com.br. Olá Marcelo, boa tarde pra você, como está o trabalho por aí? Fala aí Caleb Moreno, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral Itajaí, pra toda a nossa região. Estou aqui em frente ao Museu da Ocean Race em Alicante, já já eu vou comentar sobre uma atividade, uma visita que aconteceu hoje aqui pela manhã, mas olha a oportunidade que surgiu aqui Caleb, com certeza eu vou mostrar pro nosso telespectador do Balanço Geral Itajaí ao vivo. A televisão é ao vivo, é assim mesmo, olha só, esse aqui é o Brasil 1, o barco brasileiro utilizado por uma tripulação praticamente toda brasileira na edição 2005-2006 da The Ocean Race. Torben Grael, André Bochecha, Horácio Carabelli, entre outros grandes elejadores, participaram da Ocean Race, terminando na terceira posição no ano de 2005-2006, com esse barco brasileiro que você está acompanhando agora ao vivo e exclusivo na tela do Balanço Geral. Esse barco está aqui, ele foi reenvelopado, adesivado com as cores da Ocean Race e está em frente ao Museu da Regata aqui em Alicante. Olha a oportunidade que o nosso público está conseguindo acompanhar aqui bem de perto na tela do BG. Olha só, aqui todo o barco, deixa eu mostrar pra você a comunicação, não era feita via satélite, através desse equipamento aqui, e a gente está mostrando pra você ao vivo no Balanço Geral o Brasil 1, Caleb Moreno. Sensacional essa oportunidade que surgiu aqui na Vila da Regata. Certamente uma grande expectativa para o início no fim de semana, hein, Marcelo? Com certeza, com certeza, Caleb Moreno. Realmente a expectativa é muito grande e aqui, onde eu consigo mostrar pra vocês também, é a entrada da Vila da Regata aqui em Alicante, pessoas participando, entrando aqui na Vila da Regata pra curtir uma série de atrações que tem por aqui. Assim como tem em Itajaí também, né, é uma estrutura bastante semelhante, bastante parecida com a movimentação das pessoas. Os barcos da regata nesse momento estão fora, estão participando daquelas regatas chamadas de regatas Pro-An, que são aí com patrocinadores das equipes, enfim, estão participando então em ação nesse momento. E sobre o evento, Caleb, a visita que aconteceu hoje pela manhã aqui no museu, a gente vai tentar com figuras que são bem importantes pra regata aí na cidade de Itajaí, deixa eu sair da sombra pra cá, pra regata aí em Itajaí, que falaram sobre a responsabilidade de receber essa regata mais uma vez, a quarta vez que a nossa cidade vai receber, e também sobre a importância de acompanhar os preparativos, inclusive a gente esteve acompanhando o centro nervoso da Ocean Race, como a estrutura funciona por lá, e a gente vai trazer pra você agora esse bate-papo com essas figuras que são importantes pra parada em Itajaí. Vamos ver. Tem algumas particularidades, porque é a maior perna que chega em Itajaí, os barcos chegam tecnicamente danificados, a equipe está exausta, então tem algumas particularidades técnicas diferentes daqui de Alicante, que é a largada, né? Então é muito bacana essa visita técnica aqui, mas lá a gente tem uma responsabilidade ainda maior em toda a parte técnica da competição. A gente veio aqui muito pra entender as demandas técnicas que vão necessitar esse evento, tanto do sistema de atracação, de como vai vir esses barcos. Lembrando que Itajaí é uma parada um pouco diferente, uma parada que a gente isso, os barcos aqui em Alicante não estão insando, e a gente vai insar esses barcos, colocar, docar eles em terra firme pra fazer manutenção. Aqui são 12 mil milhas, é a maior travesseira transoceânica em competição da história, então sem dúvida vai ter reparos a ser feito, vai ter trabalhos a serem mexidos no barco pra deixar eles prontos pra próxima perdada, que já começa na sequência. Então a nossa vinda pra cá é justamente essa questão técnica, entender um pouquinho os bastidores, conhecer um pouquinho mais a história também de Alicante, um pouquinho da história da The Ocean Race, aqui é a central de comando da The Ocean Race, então isso envolve toda uma organização que não é só de agora, não é em cima do evento, envolve um ano inteiro, dois anos antes, pra realmente deixar tudo pronto pra essa grande competição. Tá então, Caleb, esse bate-papo com o Andro Negro e também com o Carlos Gaiuso, que são figuras bem importantes pra organização da regata, e amanhã a gente traz aqui no Balanço Geral uma reportagem completa sobre esse centro nervoso, esse centro de operações da The Ocean Race, e também sobre o museu que tá aqui atrás de mim. Pra fechar minha participação, primeiro eu estive lá em cima dele, e agora aqui ao vivo, ó, pra você do lado de fora, claro, o Brasil 1, o veleiro brasileiro que participou da edição 2005, 2006 da Ocean Race, o barco na época era o modelo Volvo 70, claro que esses barcos foram mudando ao longo dos tempos, e esse aqui recebeu toda uma plotagem especial, hoje aqui é um dos pontos de atração na Vila da Regata, mas é o Brasil 1, teve muito talento brasileiro envolvido na participação desse barco na The Ocean Race, tá bom? Caleb Moreno, eu volto contigo, aí no estúdio do BG, claro, a gente segue conversando e trazendo as novidades da The Ocean Race direto aqui de Alicante, na comunidade valenciana, na Espanha. Um abraço! Um abraço pra você, Marcelo Nunes, a cobertura da nossa equipe, cobertura internacional, pra sempre trazer informações importantes dessa regata, que movimentou só na última edição, mais de 85 milhões de reais pra Santa Catarina, pra nossa região.